Olá pessoal, no mês de junho comemora-se a Semana do Meio Ambiente e o tema mundial deste ano é Uma Só Terra. Esse vídeo que está rodando ao fundo foi produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, onde eles evidenciam ações executadas por diferentes pessoas, empresas e instituições distribuídas pelo mundo afora. Cada bolinha dessa que vocês estão vendo acendendo e apagando aí, é uma ação executada dentro de temas maiores, que são ação climática, ação pela natureza e ação contra químicos e poluentes. Bom, dentro deste contexto, o MUDE, que é o Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM, não poderia ficar de fora. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre o custo em se menstruar. Esse tema cai muito bem quando pensamos no impacto do descarte dos absorventes no ambiente. Vamos falar sobre o custo para o ambiente e para a nossa saúde física e financeira. E quando pensamos nesse tema, o custo em se menstruar e o descarte de absorventes no ambiente, precisamos ter em mente que a responsabilidade é de todos, independente de idade, sexo, cor ou raça. Então, vamos lá? Bom, então, dentro desse grande tema, uma só terra, eu tenho como objetivo, neste vídeo, falar ou apresentar alternativas sustentáveis de absorventes, dentro dos dois projetos que eu tenho no MUDE, que é prevenção e autocuidado na saúde reprodutiva e logística reversa e coleta seletiva, aprendendo com o Juca, mascote do MUDE, sobre sustentabilidade. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre os absorventes descartáveis. Quais são os componentes desses absorventes? Então, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, os absorventes são constituídos por uma capa de tela polimérica, essa capa permite a passagem dos resíduos orgânicos, uma capa de apoio estrutural, feita de fibra longa de celulose e um núcleo absorvente. Esse núcleo absorvente, ele é constituído por polímeros plásticos, algodão e um gel absorvente. Esse gel absorvente tem um grande poder de absorção de água e do fluxo menstrual, ele é constituído por poliacrilato de sódio. Além desses produtos que são utilizados para a produção desses absorventes, tanto os absorventes comuns como os absorventes internos, nós temos também que levar em consideração ou lembrar que existe o gasto de energia e água para a produção, plástico e papel, derrubada de árvores e fonte não renovável como o petróleo. Qual é o ônus de uma pessoa que menstrua e qual é o impacto que causa no ambiente? Esses absorventes vão causar, então, no ambiente e também na nossa saúde. Aqui eu fiz uma conta, assim, bem superficial, uma conta bem básica, pensando em uma pessoa que menstrua e que teve a sua primeira menstruação com 11 anos de idade. Vamos pensar que a idade atual dessa pessoa hoje, 40 anos. Isso significa que ela ela está menstruando há 29 anos. Então, há 29 anos ela menstrua e há 29 anos ela vem consumindo esses absorventes e descartando esses absorventes no ambiente. Importante a gente lembrar aqui que nós ainda não temos condições, quando eu digo nós ainda não temos aqui no Brasil, condições para a reciclagem desses produtos, desses absorventes descartáveis. Em alguns locais do mundo já existem ações e pesquisas que estão mostrando que, num futuro próximo, vai ser possível a reciclagem e a produção de telhas com esses absorventes. Mas ainda, aqui no Brasil, nós não temos nenhuma ação ainda envolvida em relação ao processo de reciclagem desses absorventes e também das fraldas. Nós estamos falando, em específico, dos absorventes, mas isso vale para as fraldas descartáveis também. Então, todo esse produto, todos esses absorventes, o destino deles é o aterro das cidades. Então, os aterros controlados, os aterros sanitários ou os lixões. Bom, então, essa pessoa que menstrua ficou, está há 29 anos menstruando. Vamos pensar que ela tem um fluxo menstrual moderado. A gente sempre leva em consideração assim, fluxo menstrual leve, moderado e tenso. Vamos usar a média aí, um fluxo moderado. Vamos pensar que a duração média do ciclo dela é de cinco dias. E, além disso, essa pessoa, nos outros dias que ela não está menstruada, ela tem o hábito de usar os protetores diários. Então, vamos fazer uma conta aí. Geralmente, uma pessoa que menstrua durante cinco dias, por dia ela acaba utilizando... Vamos pensar aí que ela vai fazer umas cinco trocas de absorvente, já que ela tem um fluxo moderado. E esses protetores diários, geralmente, as pessoas que utilizam, acabam trocando de manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite. Então, de manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite, são quatro protetores por dia. Então, vamos pensar aqui. Quanto, usando esses dados, quanto essa pessoa, durante esses 29 anos menstruando, quantos absorventes ela utilizou e quantos absorventes ela jogou no meio ambiente? 10.440 absorventes. Quantidade de protetores que ela utilizou? 31.755 protetores diários. Qual foi o valor médio gasto por essa pessoa com esses absorventes e esses protetores? 10.440 reais. Quilo de lixo gerado por essa pessoa, 1.265.900 quilos de lixo. Então, a gente chama de lixo tudo aquilo que é considerado rejeito. Então, nós temos resíduos sólidos que podem ser recicláveis e orgânicos. Tudo aquilo que não pode ser reciclado, da parte desses resíduos sólidos, a gente chama de rejeito, que é, na verdade, o lixo. Porque ele não pode ser aproveitado, ele não pode ser transformado em nada, ele não pode entrar na cadeia da logística reversa. Logo, o destino desse lixo, desse rejeito, é o aterro. Quando a gente recicla o máximo que a gente pode dos resíduos, o que acaba sobrando de rejeito é muito pequeno. Logo, o espaço ocupado nos aterros sanitários acaba sendo muito pequeno. Ok? Então, essa é a grande sacada. É reciclar o máximo que a gente pode para que sobre o mínimo possível de rejeito, de lixo, para que seja levado para os aterros sanitários. Lembrando aqui que o plástico para se decompor leva até 500 anos. Se a gente voltar aqui para a produção desses absorventes descartáveis, nós temos polímeros plásticos que vão estar presentes nesse ambiente por uma longa data. Ok? Se vocês pegarem essa única pessoa aqui e multiplicar pela população total da cidade que vocês moram, aí vocês vão ter uma ideia de quanto esses números crescem. Então, a gente multiplica primeiro pelo número de pessoas do nosso bairro, depois pelo número de pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. E voltamos ao nosso tema. A terra é uma só. Se a gente levar em consideração os impostos sobre esses absorventes, nós vamos ter um valor ainda maior embutido nesses produtos. Então, aqui no Brasil, nós ainda não temos a liberação dos impostos que incidem sobre os absorventes descartáveis. Estamos aí num processo de luta, mas ainda não está muito bem definido. Outros países já conseguiram, Índia, por exemplo, já conseguiu retirar totalmente os impostos sobre os absorventes. Aqui no Brasil, eles ainda são considerados itens de higiene pessoal. Não são considerados como itens básicos para a manutenção da saúde física e psicológica e mental das pessoas. Então, nós temos de impostos sobre os absorventes uma média de 34,48% do valor que a gente paga nesses absorventes todas as vezes que a gente vai comprar. Esse dado foi retirado do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Então, uma pessoa que menstrua ainda tem esse ônus a mais de impostos incidindo sobre esses absorventes. Então, uma luta que nós precisamos dar continuidade aí para que esses itens entrem sem impostos como itens de necessidade básica, necessidade prioritária. Bom, e o impacto desses absorventes no ambiente e na nossa saúde física e financeira? Então, como a gente já falou rapidamente, os aterros sanitários. Então, esses absorventes acabam ocupando um grande espaço nos aterros sanitários das diferentes cidades. Quando algum município pensa em incinerar, porque no primeiro momento a gente pensa bom, se não é bom enterrar, então vamos queimar. Só que quando a gente faz a incineração desses materiais, a gente acaba liberando gases tóxicos no ambiente. E esses gases tóxicos liberam uma substância química, uma não, duas, chamada dioxina e cloro. Essas substâncias são substâncias reconhecidas há um bom tempo como causadoras de câncer. Então, já aqui nós teremos um ambiente poluído. Agora, quais são as substâncias químicas nocivas à saúde? Aqui eu coloquei a saúde de um modo geral do ambiente e a nossa saúde. Óbvio que a dioxina por si só e o cloro já são prejudiciais. Nós temos, em especial, o fitalato ou os fitalatos, que são substâncias que vão permitir uma fragrância agradável nesses absorventes. Então, quando a gente retira, ele sempre tem ali um cheirinho gostoso que acaba incentivando o seu uso e também vai permitir a maleabilidade do plástico. Então, se existe plástico naquele absorvente para impedir que o fluxo menstrual extravasse e manche a roupa dessa pessoa, é preciso que tenha um plástico ali para conter. E, consequentemente, esse plástico não pode ser duro, ele precisa ser maleável para não machucar. E quem dá essa maleabilidade ao plástico é essa substância química chamada de fitalato. Essa substância está reconhecidamente associada a problemas hormonais, reprodutivos, câncer de mama e redução de espermatozoides. Então, várias pesquisas já têm demonstrado todos esses problemas relacionados ao excesso de fitalato em contato com a nossa pele, com o nosso corpo. O poliacrilato de sódio, que vai permitir o alto poder de absorção do conteúdo do fluxo menstrual, também está relacionado, associado a infecções cutâneas. A gente ouve bastante pessoas falando sobre as alergias que elas têm quando usam esses absorventes. E hoje a gente encontra também muitas crianças apresentando alergias decorrentes do uso constante das fraldas descartáveis. Então, o grande vilão por trás dessas alergias e infecções cutâneas pode ser o poliacrilato de sódio contido nesses absorventes. Bom, quais são então as alternativas sustentáveis de absorventes? Já que o meu tema, o meu grande objetivo era esse, mostrar então o que a gente tem no mercado hoje para que a gente possa, num primeiro momento, diminuir o uso e o consumo desses absorventes descartáveis. E pensando no futuro próximo, o total abandono desses absorventes e o uso apenas desse tipo de alternativa sustentável. Então, temos os absorventes constituídos por algodão, temos as calcinhas menstruais e temos o coletor menstrual. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, aqui vocês estão vendo modelinhos de absorventes recicláveis. Eles são recicláveis porque eles podem ser lavados e reutilizados. A durabilidade dele é bastante grande, porque ele é constituído, ele é produzido com tecido de algodão. Então, ele tem uma durabilidade de até três anos, se bem cuidado, se bem lavado. Vocês podem observar que ele apresenta aqui uma possibilidade de fixação na calcinha. Então, ele se mantém bem preso e tamanhos diferentes. Esses tamanhos diferentes são para dias diferentes do fluxo. O primeiro dia do ciclo menstrual, geralmente, tem uma quantidade maior de fluxo sanguíneo. Então, opta-se por um absorvente maior. E no final, vai diminuindo e aí a gente já pode utilizar um absorvente menor. E também existem os absorventes noturnos, porque à noite também a tendência é que o fluxo seja maior. Então, existem possibilidades para todas as pessoas, de acordo com as necessidades de cada uma delas. O que é importante chamar a atenção aqui? Primeiro, que às vezes a gente ouve as pessoas falando, geralmente as pessoas que lá no passado utilizaram-se dos famosos paninhos para conter o seu fluxo menstrual, porque lá no passado não existiam absorventes descartáveis. E muitas delas, às vezes, têm uma experiência, para contar, ruim. Porque naquela época, na verdade, elas usavam paninhos mesmos. Então, eram restos de panos que não eram mais usados, que eram, então, cortados e utilizados. Então, pedaços de camisa, pedaços de algodão, de tecidos. Então, era feito da forma como se podia. Então, a diferença hoje é que esses produtos são produzidos de forma a ser o mais confortável possível. Então, olha lá, eles são feitos com fibras de algodão. Então, o tecido é algodão. O algodão, por si só, não é alérgico, ele não causa alergia. Ele demora três meses para degradar no ambiente. Então, depois que essa pessoa usou esse absorvente, que ela já está observando que não dá para continuar usando mais, ele será descartado também. Só que ele vai durar, vai demorar ali no ambiente para ser descartado três meses. Então, é um tempo muito curto. Então, ele é produzido, basicamente, com celulose, que faz parte da fibra de algodão aqui. É natural, é sustentável e é biodegradável. Para lavar isso daqui também não é muito difícil. A técnica, a melhor técnica que existe é colocar, assim que retira esse absorvente, coloca numa bacia ou num balde com água pura e o sangue vai se desprender naturalmente desse absorvente. A hora que o sangue se desprendeu, é só lavar com água e sabão, enxaguar bem e colocar ao sol para secar. Então, tranquilo, é preciso no primeiro momento ter pelo menos os dois joguinhos para que você possa fazendo as trocas. Em relação às calcinhas menstruais, também são produzidas com algodão. Ela apresenta aqui na região que vai ficar em contato com a vulva e que vai receber o fluxo menstrual. Ela é constituída por uma camada bem absorvente, então uma camada maior de algodão, que vai, então, absorver o conteúdo menstrual. Elas são bem bonitinhas, elas têm os designs bem bonitinhos, são bastante confortáveis e quem começou a usar não se arrepende. Então, eu sempre digo assim, que às vezes as pessoas têm um pouco de receio ainda de começar a usar, de experimentar. Mas quem já começou não volta atrás. Isso mostra que é bastante prático e é bastante confortável. E, finalmente, os famosos coletores. Eu coloquei, inclusive, aqui uma imagem com um coletor repleto de sangue menstrual, para chamar a atenção mesmo que esse sangue menstrual não é um sangue sujo, não é um sangue com cheiro ruim. É um sangue que tem cheiro de sangue. Se esse sangue ficar em contato com o ambiente por muito tempo, aí sim ele vai ter um cheiro ruim, porque ele vai reagir com o oxigênio do ar. Mas o sangue menstrual é um sangue limpo, não tem nada de sujo nem de contaminado nesse sangue. Esses coletores são produzidos à base de silicone, então eles são bastante maleáveis, bastante confortáveis. É antibacteriano, hipoalergênico e dura até 10 anos. Então, você faz a primeira compra e você vai poder usar esse absorvente durante 10 anos. Então, por aí você vê o quanto você vai economizar ao longo da sua vida menstrual. Ali, aqui eu trago uma imagem, então, só para mostrar a parte da calcinha menstrual, que vai ficar em contato com a vulva e coletar esse fluxo menstrual. Então, a gente tem aqui a pele, desenhada aqui, mostrando que todas essas camadas da calcinha são, elas permitem a passagem de ar, que isso é muito importante para evitar alergias e infecções. Então, aqui a camada de contato com a pele, essa camada que vai ficar em contato com a pele é feita com tecido antimicrobiano, absorve o fluxo e deixa a sensação de pele seca. Então, isso é muito importante, porque no primeiro momento as pessoas olham a calcinha e pensam, nossa, mas isso aqui vai ficar melado. Não, não fica melado, porque essa camada permite que o fluxo menstrual passe e mantenha sequinho. Bastante importante essa camada que deixa a sensação de seca. Depois temos duas camadas, que são camadas absortivas. Então, elas têm uma alta capacidade de absorção pelo próprio tecido de algodão. E, finalmente, a última camada que vai ficar em contato com a calcinha. Então, essas são as camadas que fazem parte dessa calcinha menstrual. Toda pessoa que menstrua pode usar coletor menstrual? Essa é a pergunta mais recorrente que a gente encontra. Então, será que pode? Uma pessoa que ainda não tem uma vida sexual ativa pode usar? Uma pessoa que ainda não teve um filho pode usar esse coletor? A resposta é sim, pode. Mas para que vocês tenham essa ideia de por que é que eu estou dizendo que pode, eu vou apresentar aqui uma imagem anatômica do aparelho reprodutor, para que vocês possam compreender por que é que eu estou dizendo que pode. Olha lá, então temos aqui um corte sagital do aparelho reprodutor de uma pessoa que tem útero, ou seja, de uma pessoa que menstrua. Vamos observar aqui, então, de trás para frente. Nós temos aqui o sacro, a coerção final da coluna vertebral, que a gente chama de sacro. Aqui nós temos o intestino e o ânus. Depois nós temos a vagina, o útero. Aqui em cima nós vemos um pedaço do ovário e a tubulterina. Anteriormente temos, anteriormente a vagina, temos a bexiga urinária. E aqui a uretra. Aqui nós temos a síntese púbica. E, finalmente, o monte do pubis, que é essa região onde nós vamos encontrar os pelos pubianos. Aqui nós estamos observando, então, o lábio menor do pudendo. Então, essa região que apresenta pelos é o lábio maior do pudendo. E aqui nós temos o lábio menor do pudendo, que não tem pelos. Os lábios menores do pudendo, eles fecham, eles ficam próximos, fechando o vestíbulo da vagina, que é toda essa região aqui, onde nós vamos encontrar a abertura da vagina e a abertura da uretra. Então, a abertura da uretra é chamada de ósteo da uretra. A abertura da vagina é chamada de ósteo da vagina. Então, eu quero que vocês observem aqui, primeiro, que a vagina, ela não é um buraco aberto. As paredes da vagina, elas ficam fechadas, elas ficam encostadas. Então, a vagina permanece fechada o tempo todo. Só que ela apresenta uma parede muscular e elástica, que vai permitir que ela se destenda quando for necessário. Então, para a passagem da cabeça do feto durante o parto, a vagina tem uma grande capacidade de distensão. Para que o pênis possa penetrar na vagina, ela também aumenta, permitindo a entrada do pênis. Mas, em condições normais, no dia a dia, ela fica fechada. Então, não fica aberta. Então, isso é muito importante, porque, na nossa ideia, a gente acaba acreditando, por verem algumas imagens em livros anatômicos, um canal aberto. Mas, na verdade, as imagens, elas querem mostrar como é, por isso que elas ampliam. Então, a primeira coisa importante que eu quero que vocês guardem aí é que a vagina é fechadinha. Ela fica com as paredes encostadas. Outra coisa que eu quero que vocês observem é que ela é direcionada para trás. Ela tem uma posição oblíqua em direção ao intestino. Então, ela não é vertical. Então, ela não fica vertical. Então, no momento em que essa pessoa, que nem a sua, for introduzir um absorvente interno ou um coletor, ela precisa se lembrar disso, que ela não pode introduzir de forma vertical. Porque se ela fizer isso, ela vai machucar, vai ficar desconfortável, vai ficar incômodo, e ela vai acabar tirando e não querendo mais utilizar. Ok? Então, é preciso introduzir esse coletor em direção ao ânus. E aí, sim, ela vai se sentir confortável com esse coletor. Outra coisa importante é que não precisa introduzir o coletor até aqui em cima. Então, o coletor vai ficar só nessa região de entrada aqui da vagina. E o sangue menstrual vai descer aqui da parte interna do útero, que é o endométrio, que é esse endométrio que descama, e vai descer por aqui, vai cair dentro do coletor. Bom, a próxima pergunta que tem é, mas e se essa pessoa que menstrua ainda não tem uma vida sexual ativa? Será que ela pode usar o coletor? Sim, ela pode. E aqui eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre o Imen, porque é a maior preocupação de todo mundo. Nós temos aqui várias imagens, isso aqui eu tirei de um artigo, que foi escrito em 2014, sobre os diferentes tipos de Imen. Então, de novo, a gente tem uma ideia de que o Imen é uma membrana que fecha o ósteo da vagina. Então, a gente tem essa ideia, que aqui, em uma pessoa que nunca teve uma relação sexual, existe uma membrana que fecha essa abertura, e que no momento, como se fosse um filme, se você pensar aí naquele PVC fininho, que a gente usa para cobrir os alimentos, normalmente é aquilo que a gente pensa, que existe um filme ali, uma membrana, e que uma menina, uma pessoa que menstrua, que nunca teve uma relação sexual, tem essa membrana fechadinha. No momento em que vai ter uma relação sexual, essa membrana seria, então, rompida. Ok? Então, não, não é assim. A membrana que existe aqui, que é chamada de Imen, de fato, existe. Mas ela é uma membrana que não fecha todo o ósteo da vagina. Por que que não fecha? Porque precisa descer as secreções. Então, toda pessoa que menstrua, ela produz secreções naturalmente. Então, essas secreções precisam ser liberadas. E quando ela entra na puberdade, que ela vai começar com o seu ciclo menstrual, o ciclo menstrual precisa ser jogado fora. Então, se tiver fechado todo o ósteo da vagina, isso não vai sair. Então, é um problema. Vai precisar fazer uma cirurgia para poder abrir, então, essa membrana. Figura 1. Então, o número 1. Aqui, nós temos um Imen normal. Então, figura 1. Tipos morfológicos de Imen resultantes de processos de imperfuração, anômalos e incompletos. Em A, nós temos um Imen normal. Temos aqui o clitóris, temos aqui os grandes lábios, lateralmente os pequenos lábios, o vestíbulo da vagina, a uretra e o ósteo da vagina. Então, aqui o ósteo da uretra e o ósteo da vagina. Então, aqui, margeando o ósteo da vagina, nessa região que vocês estão vendo aqui, margeando esse ósteo da vagina, nós vamos encontrar essa membrana, que é uma membrana muito pouco vascularizada e sem inervação. E aí, ela permite esse espaço aqui que vai dar vazão. Então, as regressões normais produzidas pela vagina e também ao fluxo menstrual. Essa membrana, ela é bastante elástica. Por isso, ela tem uma grande capacidade de distensão. Esse livro, antes de passar para os outros, eu já vou falar aqui. Existe um livro que foi escrito em 2017 por essas duas pesquisadoras aqui, Nina e Ellen. O nome do livro se chama Viva a Vagina, um livro bastante legal, para quem tiver interesse, vale a pena comprar e ler. E elas tiveram uma sacada muito grande porque elas usaram, para evidenciar, essa membrana chamada de imen, chuchinha, que a gente usa para prender o cabelo. Então, qualquer pessoa que já teve uma chuchinha dessa na mão sabe que ela é bastante maleável, que ela é bastante elástica. Então, elas usaram para ilustrar como é a membrana imenal. Então, dá para perceber, ela é toda enrugadinha, feita de uma pele, de uma membrana toda enrugadinha, mas ela tem um espaço aqui no meio. E esse espaço permite, então, a saída das regressões e do fluxo menstrual. E permite também a entrada de outras coisas, como, por exemplo, o coletor. Então, ela se distende e volta. Se distende e volta. Voltando nas nossas imagens aqui, em B, nós vamos encontrar um imen imperfurado. Então, aqui sim, todo o ósteo da vagina está fechado pela membrana. Então, não tem como passar nada nem entrando, nem saindo. Isso é uma questão, é um caso clínico. Quando essa pessoa que menstrua começar a menstruar de fato, esse sangue vai ficar acumulado dentro da vagina e vai causar um problema para essa pessoa. E, provavelmente, ela vai procurar um médico que vai, então, promover a imperfuração cirúrgica dessa membrana para que o fluxo menstrual possa ser jogado fora. Em C, nós temos um imen que é chamado de microperfurado. Pode ver que ele tem aqui um buraquinho pequenininho. Muitas vezes, é o suficiente para permitir que o sangue menstrual seja secretado, seja jogado fora. Em D, temos aqui um imen que é chamado de cribiforme, porque ele apresenta vários furinhos. Então, essa membrana apresenta vários furos. E, finalmente, aqui em E, o imen septado. Então, essas aqui são possibilidades de imen. Mas, no geral, as mulheres, ou na média, ou na grande maioria, as pessoas que menstruam apresentam esse tipo de imen, que é um imen considerado normal, que pode ser comparado, então, a essa chuchinha, que tem a possibilidade de distensão. Por isso que é possível que uma pessoa que menstrua, que não tem uma vida sexual ativa, possa utilizar o coletor menstrual sem qualquer risco para a saúde dela. Aqui, só para a gente fechar e ilustrar, a gente tem uma vulva e o ósteo da vagina. Essa região é chamada de vulva. A vagina é interna, certo? A vagina é essa estrutura aqui. Tudo isso daqui é vagina. A vagina, então, é uma estrutura interna. Essa região que a gente olha, que a gente vê, é uma estrutura externa que é chamada, então, de vulva. Então, aqui nós temos os grandes lábios, um de cada lado, nos grandes lábios que nós encontramos os pelos pubianos e os pequenos lábios. Esses pequenos lábios não apresentam pelos, ok? E aqui ele está aberto para poder mostrar o vestíbulo da vagina, que é essa parte interna onde nós vamos encontrar o ósteo da uretra, que vai permitir a saída do xixi, e mais embaixo o ósteo da vagina, que vai permitir, então, a saída do sangue menstrual. E aqui embaixo, o ânus. Então, esses pequenos lábios, eles ficam normalmente fechados, fechando o vestíbulo da vagina justamente para poder proteger, para impedir que micro-organismos ganhem o acesso da vagina ou da ureta. Certo? Então, não fica aberto, como aparece aqui. Olha lá, por que que nessa imagem anatômica a gente vê esse buraco grande aqui que tem, inclusive, profundidade? Porque o anatomista, ele precisa mostrar como é. Então, se deixar fechado, ele não consegue mostrar. Então, a grande maioria das imagens anatômicas da vulva feminina se mostram dessa maneira. E aí, a gente acaba comprando a ideia errônea de que a vagina é um tubo, que parece um cano, que fica aberto o tempo todo. Então, não, não é assim. A vagina fica com as paredes fechadinhas. E o ósteo, ou seja, a abertura da vagina também. Então, ela é bem pequenininha e fica protegida e fechada pelos pequenos lábios. Aqui nós temos o prepúcio do clitóris e aqui nós temos a glândula do clitóris. E se você puxar esse prepúcio do clitóris, você vai ver, inclusive, o corpo do clitóris. Ok? Lembrando, então, que o clitóris é um órgão erétil feminino bastante elevado e que vai permitir, então, o prazer sexual. Então, é possível que uma pessoa que menstrua, que nunca teve uma... que não tem uma vida sexual ativa ou que nunca teve um filho possa usar um coletor? É possível. Quero mostrar como introduzir e retirar o coletor. Então, isso é importante. Olha lá, de novo a imagem. Olha lá, aqui temos o intestino, o útero, a vagina e a bexiga urinária. Primeiro, higienizar as mãos com água e sabão. Após ter lavado as mãos com água e sabão, pega-se o coletor que já está limpo. Vamos pensar que o seu ciclo está... o seu fluxo está começando agora. Então, você já está lá com o coletor limpo que foi fervido da última vez que você usou. Então, você vai dobrar esse coletor e vai introduzir com um direcionamento posterior. Ou seja, em direção ao ânus. Em direção ao ânus e não vertical. Não dá para colocar assim. Se você colocar assim, vertical, vai incomodar e você vai desistir de usar. Então, sempre assim. Virado para trás. introduza até que você coloque essa pontinha que existe aqui nesse coletor o suficiente para que ela fique protegida dentro do canal vaginal. Que ela não fique para fora. Porque se ela ficar para fora, ela vai incomodando. Então, deixa até ela desaparecer ali. Quando você toca, você não segue. Então, dá para observar, olha lá, que o coletor não precisa subir até o colo do... Sumindo, desaparecendo essa pontinha que já é o ideal. Já está ótimo. Ele vai ficar aqui bem acondicionado, lembrando que as paredes internas da vagina, ela é toda preguiada. Então, ele vai ficar praticamente encaixadinho aqui. Certo? Pensando, então, que a parede da vagina também é muscular, ele vai ficar ali bem preso. E aí, ele vai coletar todo o sangue menstrual durante o dia. No final do dia, ou no horário do almoço, isso de acordo com cada pessoa, ela vai, então, fazer a retirada desse coletor. Então, vai introduzir a mão, vai apertar um pouquinho o coletor e puxar delicadamente e vai, então, desprezar o conteúdo ou no vaso sanitário ou ali no ralo durante o banho. Lavou, secou, dá para usar novamente. Quando você terminar o seu ciclo, que geralmente cinco, seis dias, aí, então, você vai promover a lavagem, vai ferver esse coletor e aí, então, secar e guardar para o próximo ciclo. Aqui, essa imagem é para mostrar um coletor muito bem posicionado e aqui, um coletor mal posicionado. Então, é bastante importante que tenha esse conhecimento para começar a usar o coletor. Existem diferentes tamanhos de coletores, tipo 1, tipo 2 e o mini. Por que é que existem essas possibilidades? Porque existem mulheres e pessoas que menstruam com diferentes conteúdos de fluxo. Então, tem pessoas que têm um fluxo muito intenso, outras têm um fluxo menor, um fluxo bem leve, e aí, ela vai poder escolher, então, qual é o melhor coletor que se encaixa a ela. Ok? Também pela experiência. E, finalmente, caso você ainda tenha alguma dúvida, a melhor coisa que você pode fazer é procurar um profissional da área, que essa pessoa está preparada para te orientar da melhor forma possível. Então, ela vai te examinar ginecologicamente, vai te explicar sobre a sua membrana imenal, se for o caso, se você ainda é uma pessoa que não tem uma vida sexual ativa, e vai dizer qual é o melhor coletor e meio para você conter o seu fluxo menstrual. E eu finalizo esse nosso vídeo com essa imagem. Então, são os cinco R's dos recicláveis. E eu acrescentei aqui, então, quando você repensa, o R de repensar suas ações em relação aos absorventes descartáveis. Então, experimente alternativas sustentáveis de absorventes, como, por exemplo, a calcinha menstrual, o coletor ou os absorventes reutilizáveis. Não precisa começar de uma vez só. Comece lentamente e devagarzinho vá deixando de usar os absorventes descartáveis. O meio ambiente agradece e a nossa saúde e o nosso bolso também agradecem. Muito obrigada e até mais. Obrigada. 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 Obrigada.